Boa tarde a todos que estão chegando, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente, né? Nesse a dia não a dia nem aí, né? Estamos todos aí ansiosos para saber como é que vai ser. Bom, espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam seguros, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de projeto de texto, né? Muita gente não sabe exatamente o que significa projeto de texto. Então hoje eu vou falar basicamente de projeto de texto com vocês, eu vou falar um pouco sobre a competência 3 do Enem, em que os projetos de texto entram, onde se avalia o que é um bom projeto de texto, né? Bom, quando eu fiz faculdade, nós estudamos o conceito de autoria, não como sendo originalidade, mas sendo... Boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo que está dando boa tarde aí. A gente estudou o conceito de autoria não como sendo um conceito de originalidade, tá? Mas um conceito relacionado à ideia de que o seu texto, ele tem que soar novo. Aquilo que você está dizendo tem que soar como sendo algo novo. E que tem que ficar claro, né? Que aquilo que você está apresentando foi pensado, né? Foi maturado, aquilo não foi colocado mecanicamente no papel. A gente sabe que a redação do Enem é uma redação que permite muito, né? As pessoas criarem esquemas. Então a redação fica muito esquemática, muito quadradona, né? Então a banca do Enem decidiu adotar esse esquema de autoria, mas não mais como sendo esse texto que fala por si só, que tem um discurso próprio, né? Mas muito mais no sentido de perceber que existe um projeto de texto. Esse projeto de texto, obviamente, ele não é um projeto explícito de texto, né? Não está claro ali que existe um projeto de texto explícito. Ele é um projeto que a gente percebe pela maneira como foi feita a construção do texto, né? Então, para que exista um projeto de texto, é preciso que a gente se prepare previamente, porque projetar significa exatamente isso, né? A gente tem um preparo prévio de como é que a gente vai executar a nossa atividade, o nosso trabalho, no caso a nossa redação. Então, quando a gente pensa em projeto de texto, antes de mais nada a gente pensa em coerência, tá? E o que é coerência? Coerência é a harmonia das ideias que você apresenta ao longo do seu texto, tá? Então, coerência é a mesma coisa que a harmonia das ideias. Como é que você apresenta essas ideias ao longo do texto e como é que elas vão se conectando de modo tal que eu chegue ao final do texto, depois de ler a proposta de intervenção e perceba que existe lá no princípio do texto um caminho que está orientado até chegar ao fim. Então, quando a gente fala, na verdade, de coerência, nós estamos falando de que essas ideias não são contraditórias. Nós estamos falando que essas ideias, elas têm uma ligação entre si, né? Elas possuem uma relação entre si. Elas são próximas por conta do tema, elas são próximas por conta do tipo de exemplo, elas são próximas por conta do tipo de assunto. Então, lá na competência 3, nós temos uma atividade a realizar. A competência 3 diz o seguinte. Cadê? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos a respeito do seu ponto de vista. Em defesa do seu ponto de vista. Você pensa, nossa, quanta coisa a gente tem para fazer, selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Na verdade, isso aí é projetar o texto. Selecionar, ou seja, o que é que eu vou usar? O que que eu sei, tá certo? A respeito desse tema e que eu posso utilizar na minha redação. Depois, o que que é possível relacionar? Porque eu sei um monte de coisa sobre o tema, né? Todos nós sabemos um monte de coisa sobre o tema. Mas o que que dá para relacionar? Porque tem certos fatos que são sobre o tema, mas que parece que não tem muita relação com os outros, né? Então, a gente deixa ali meio de lado. Então, relacionar já é uma outra, um outro mecanismo, né? Então, seleciono, relaciono, interpreto, porque sei como é que o outro vai receber essa informação. Então, a gente escreve sempre pensando que nós temos um interlocutor universal, né? O que que é esse interlocutor universal? É esse leitor ideal que a gente pensa, tá? Esse leitor que não tem muito conhecimento, né? Ele não é uma pessoa que tem... A gente não sabe quem ele é, então a gente não pode presumir que ele tem determinados conhecimentos. Por isso que a gente não pode lançar a mão, por exemplo, né? De um, sei lá, de um escritor, sabe? Do interior que só a gente conhece, mas ninguém conhece. A gente vai usar um argumento, às vezes, utilizando um fato histórico lá da Bulgária. Tipo, nós não estudamos a história da Bulgária. Nós mal sabemos onde fica a Bulgária. E a pessoa tá lá colocando uma fala de um escritor búlgaro, sabe? Ninguém conhece. Então, esse tipo de argumento, por exemplo, ele não é muito saudável pro texto. A gente tem que pensar naquilo que é mais acessível. Naquilo que tá à mão mesmo. Naquilo que tá mais próximo de todo mundo. Naquilo que todo mundo vai conseguir alcançar. Então, por isso é que eu sempre falo. O clássico, tá? O clássico nunca erra. Quando você investe no clássico, quando você cita o escritor brasileiro Machado, né? Quando você cita o Aristóteles, quando você cita o Foucault, quando você cita a mitologia grega e tal. Isso tudo tá sempre muito bem aprumado dentro do conhecimento e dentro daquilo que esse interlocutor universal espera. Isso faz muito parte desse universo dele aí também. Tá bom? Então, na hora de fazer esse projeto de texto, nós precisamos passar por essas etapas, né? Então, selecionar, relacionar, interpretar e, por fim, organizar. E aí, quando a gente organiza, a gente tá decidindo qual vai ser a ordem das informações que a gente vai apresentar. Tá? Então, eu quero começar com essa informação. Eu quero apresentar essa outra aqui no primeiro desenvolvimento. Essa outra informação já vai aparecer no D2. E aí, no final do texto, eu quero retomar a primeira informação. Quero fechar aqui com a proposta de intervenção e finalizar com uma frase que retoma a minha experiência lá do início, né? Aquilo que eu apresentei lá no começo do texto. Então, esse projeto, tá? Essa projeção de como o texto vai se dar, ela passa por um esquema mais ou menos parecido com esse daqui, ó. Se você quiser dar print, eu vou ficar paradinho. Tá? Tá? Pronto? Deu print? Posso comentar isso daqui? Pois bem. Então, você tá vendo que eu coloquei o tema aí no meio, né? Coloquei o tema no meio e, em redor do tema, eu coloquei o tipo de referência que a gente pode usar dentro do Enem, né? O tipo de elemento que a gente pode utilizar pra funcionar como argumento. E é aqui que eu vou perceber se a relação entre essas informações bate, se essas informações, elas mantêm a harmonia dessas ideias entre si, de modo tal que, quando a gente terminar o texto, né, elas terão contribuído pra defesa do meu ponto de vista, tá? Então, a gente pode apresentar dado estatístico, a gente pode apresentar fala de determinados pensadores, a gente pode apresentar uma teoria, né, de um determinado autor, de uma determinada área do conhecimento, né? Nós podemos apresentar um fato histórico, beleza? Muito utilizado, né? Muitas pessoas recorrem ao fato histórico. Nós podemos utilizar um conceito, tá? Podemos pegar um conceito aí que seja, sei lá, da sociologia, da filosofia, da biologia, de qualquer área, né? A gente pode recorrer ao filme, né? A gente pode recorrer à cultura, ao cinema. Eu não coloquei aqui música, eu não coloquei aqui artes visuais, que são outros elementos que também podem fazer parte disso. Pois bem, então o que você vai fazer primeiro vai ser selecionar informações dessas que você quer colocar no seu texto, como repertório, e ao mesmo tempo com os pontos associados, obviamente, aos pontos de vista que você tem a respeito daquele tema. Lembrando que o tema do Enem é um tema de ordem social, e sendo assim, sendo um tema de ordem social, é interessante que você se coloque criticamente. É interessante que você apresente críticas em relação àquele tema, porque o tema é um problema, e esse problema precisa ser solucionado. Tanto é que existe uma proposta de intervenção para isso, né? Então, por esse motivo, você vai recorrer a esse repertório, você vai recorrer a esse universo argumentativo, para que você possa, junto com o seu ponto de vista, manter uma linearidade harmônica, tá? Que essas ideias que você apresente ao longo do texto sejam harmônicas, para que assim você possa apresentar um ponto de vista que seja mais sólido, que esteja mais de acordo com a competência 3, né? Então, para que você possa fazer um bom projeto de texto, você precisa, antes de começar a escrever, de pensar esse projeto, tá? E assim, enquanto você está praticando, né? Enquanto você está aí exercitando, eu acho que vale a pena o Pedro Ítalo aí. E aí, beleza? Grande Pedro Ítalo, professor aqui também do Brasil Escola com a gente. Então, como eu estava dizendo, né? Antes de começar a escrever, você faz uma pré-visualização das informações que você quer usar no seu texto. E aí, vale a pena, nesse momento em que você está praticando, você fazer um esqueminha como esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Você coloca o tema da redação lá no meio e vai colocando ali, né, tópicos que você considera que são relevantes para a discussão daquele tema. Vale a pena você encher uma folha com tudo o que você sabe a respeito do tema. Você sabe que não dá para usar tudo, né? São só 30 linhas. Então, tem muitas informações que você quer usar no texto e que não vão caber. Mas mesmo assim, vale a pena você colocar todas as informações, porque dessa forma você tem condição de selecionar quais informações você vai usar. Porque você vai ser capaz de relacionar algumas delas e outras você não vai ser capaz. E fazendo esse exercício visualmente, quer dizer, olhando para o papel mesmo, para o esquema ali, para o projeto de texto, vai ficar mais fácil de você pensar a introdução, mais fácil de você pensar os seus parágrafos de desenvolvimento e mais fácil de você pensar como é que você vai concluir tudo isso, tá? Então, a minha dica é que você, para fazer um projeto de texto, beleza? Coloque no papel todas as informações que você sabe a respeito do tema, tá? Faz um esqueminha como esse aqui. Coloca o tema da redação no meio, coloque as informações que você tem. Então, aqui nessa coluna de dado, então aqui eu vou colocar todos os dados com uma letra bem pequenininha. Aqui eu tenho fala de três pensadores, então eu vou colocar a fala de três pensadores aqui. Aqui eu tenho uma teoria, a teoria da evolução, vamos pegar. Então, vou colocar aqui, teoria da evolução, Charles Darwin, Wallace. Aqui eu tenho o fato histórico. Aí eu vou citar aqui, sei lá, a revolta da vacina. Vou citar, sei lá, o processo de industrialização no Brasil. Não sei, tá? Conceito. Ah, eu tenho aqui um conceito de liquidez do Bauman, né? Do sociólogo Zygmunt Bauman. Ah, eu tenho um conceito aqui de menoridade do Immanuel Kant. Então, eu vou colocar aqui esses conceitos para poder deixar isso bem claro aqui para mim. Porque aí na hora que eu for escrever, diante desse quadro, desse universo aqui, eu tenho condição de fazer uma seleção maior. E aí a minha sugestão é que você esteja sempre assistindo a filmes, esteja sempre lendo livros novos, tá? Pegando as informações, a gente já deu muitas dicas de repertório aqui para você, né? Então, que você volte lá nos nossos vídeos para você poder dar uma retroalimentada em relação a esses repertórios. Porque quanto mais repertório você tiver, mais fácil vai ser fazer um projeto de texto. Quanto mais fácil for fazer o projeto de texto, mais organizado vai ser o seu texto. E quanto mais organizado for o seu texto, obviamente, mais coerente ele também será. Tudo bem? Bom, mais cedo aí me perguntaram sobre as inscrições online do Enem e tudo mais. Todos os anos a gente faz essas inscrições, assim, a grande parte das vezes é por aí mesmo, né? Então, eu acho que não deve mudar muita coisa em relação a isso. Tem muita gente falando em adiamento do Enem, né? Por conta da pandemia e do momento que a gente está passando por ele agora. Então, assim, aqui nós do Brasil Escola estamos torcendo obviamente para o melhor para vocês. O melhor para vocês seria que todo mundo tivesse condição de fazer o Enem. Seria que todo mundo tivesse condição, né? De fazer essa prova e não perdesse esse ano como a gente está prevendo que a gente vai perder. Mas nós precisamos ficar em casa, porque se nós furamos o isolamento, a gente fica mais tempo preso em casa. Quanto mais pessoas furam o isolamento, mais tempo a gente fica dentro de casa, mais o vírus se espalha, mais tempo demora para fazer o achatamento da curva e a gente poder sair disso daqui. Então, assim, não adianta a gente pedir que tenha Enem se a gente não está contribuindo com o momento que a gente está vivendo. Nós temos que ser conscientes em relação a isso. De todo modo, nós aqui vamos continuar nutrindo você com o conteúdo para que você esteja sempre atualizado, para que você possa sempre estar melhorando em relação à sua produção textual e em relação às outras áreas do conhecimento com as quais nós trabalhamos aqui. Porque o nosso objetivo é deixar você preparado para o que der e vier. Tá certo? Tendo ou não Enem, nós estamos aqui para o que der e vier. Ok? Eu também preciso fazer minha inscrição. Eu não fiz ainda. Todos os anos eu faço Enem, eu gosto de fazer. Eu não fiz a minha ainda, eu vou fazer. Porque eu acho que esse é um momento importante para a gente... É um momento histórico que a gente está vivendo. É um momento ruim, mas é um momento histórico. Tá bom? Gente, essa aula vai ficar salva. Eu vou publicar essa aula aqui nos Stories do Brasil Escola. Às vezes, porque o vídeo está um pouco longo, às vezes não consegue ir para o Stories. E aí eu vou publicar no IGTV. Tudo bem? E a gente vai salvar isso também para depois colocar lá no nosso canal no YouTube. A minha última live, inclusive, eu assisti hoje de novo. Está lá, salvo no YouTube. Vale a pena você assistir essa aula também. É uma aula muito legal. E a gente se vê em uma outra oportunidade. Logo mais, a gente tem outra live. Continue seguindo a gente aqui, porque todos os dias tem um professor fazendo uma live nova sobre um assunto super interessante e importante. E agora a gente tem também a versão no podcast. No podcast a gente tem as possibilidades de ouvir. Estão me perguntando aqui qual foi a minha última nota no Enem. A minha penúltima nota foi 980, mas a minha última nota foi 920. Porque eu testei umas coisas diferentes lá e que acabaram caindo, fazendo a minha nota cair um pouquinho. Mas vai ser uma nota legal, né? 920 é uma nota bacana. Tá bom, gente? Então, tchauzinho. Vou ficando por aqui. A gente se vê em uma próxima oportunidade. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.